Então é Natal e Ribeirão Pires, nesta última sexta-feira, deu início a essa época tão mágica. Então, a gente acabou de chegar, tô achando legal, bem interessante. Nos outros anos eu não participei, esse é o primeiro ano que eu tô participando, eu tô gostando bastante. A única coisa que estragou um pouquinho foi a chuva, mas o resto tá tudo muito bonito. Ah, eu acho que vai ser muito legal, acho que as crianças vão gostar bastante. Feliz Natal pra todos, eu já tenho isso aí a todos. Não era neve, mas a garoa estava tão gelada quanto. A dona Ana, mesmo assim, não ficou de fora. Ah, eu acho que vai ser bem bonito, né? Principalmente com as crianças, que é um Natal mágico, né? Eu, pelo menos, adoro essa época. Ah, vai ser bom, vai ser bonito. Pena que tá chovendo, mas não vai atrapalhar em nada, não. Ruas iluminadas, personagens natalinos espalhados por toda a região, foi o que fez a Bianca trazer a filha. Eu achei muito legal, tá tudo muito bonito, muito iluminado. Tá bem assim, é, para as crianças, bem interativo. E é difícil de você sair. Olha, é o primeiro Natal que minha filha realmente entende, então minha espalha deixa eu botar bem alta, pra que seja uma coisa bem música pra ela entender mesmo. O Acender Luz, isso rolou no Paço Municipal, e o desfile com mais de 12 carros irá percorrer os principais pontos da cidade. Acompanhe a GDN. GDN, Pop, Geek & Sound.